Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse Era rejeitado o mais humilhado entre os homens Homem de dores sabe o que é padecer Desprezado, nele não fizemos caso Ele levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões E nós olhávamos para Ele Pensávamos que eram Seus próprios pecados que o levavam ali Mas foi por mim e por Ti Ele foi traspassado Moído pelas nossas iniquidades Oprimido e humilhado Não abriu a boca como um cordeiro Seu castigo nos traspas Suas chagas apura Por suas pesaduras Somos sarados Ele levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões E nós olhadas E nós olhávamos para Ele Pensávamos que eram Seus próprios pecados que o levavam ali Mas foi por mim e por Ti Mas foi por mim e por Ti Quando derramou Sua alma na morte Fez oferta pelo pecado E se alegrou Porque Ele nos viu Somos fruto do Seu penoso trabalho Somos Sua porção Sua satisfação Sua satisfação Ele levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões E nós olhávamos E nós olhávamos para Ele Pensávamos que eram Seus próprios pecados que o levavam ali Mas foi por mim e por Ti Ele levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões Ele levou sobre si as nossas transgressões Ele levou sobre si as nossas transgressões E nós olhávamos para Ele E nós olhávamos para Ele Pensávamos que eram Seus próprios pecados que o levavam ali Mas foi por mim e por Ti Amém.